Olá seguidores, boa noite né, nessas horas da noite minha esposa passou mal, a ambulância já levou ela para o pronto atendimento, a pressão dela muito alterada, estou indo aqui de carro porque talvez ela precise de trazer ela e é 26 a 28 km daqui até o pronto atendimento, agora vou de carro atrás para ver o que possa a gente fazer lá. Vou buscar os documentos em casa, espero que tudo dê certo, vai orando por nós aí, vou mostrar aqui um pouquinho da estrada, só a horário aqui ó, 22 horas e 26 minutos, o tempo chuvoso, pode ver aí ó, chovendo e vamos percorrer esse caminho com fé em Deus, tá, mas tudo vai dar certo, eu creio. E uma coisa que não deixamos abalar nossa vida é aquilo que se chama fé, nós devemos ter sempre fé em Deus. Então, não vou fazer um vídeo longo, mas somente para comunicar a vocês um pouquinho do nosso dia a dia que a gente passa, nossas batalhas. E semana passada o diagnóstico do médico disse que ela tem que perder o peso mais urgente, tem que fazer uma bariátrica, nós não temos condições para pagar essa bariátrica. E ela está bem assim do peso, os joelhos já estão bem desgastados e também a questão que não está tendo remédio de pressão, medicamento caseiro e tudo, não tem que controlar, porque é muito peso, muita banha. E ele disse que ela pode qualquer hora sofrer até um infarto e agora à noite ela começou a sentir dor no peito e a pressão bastante alterada. Mas vamos lá com fé em Deus, né, a gente vai vencer. O que tiver de passar, nós iremos passar, se é para fazer essa bariátrica, Deus pode abrir as portas para a gente fazer essa bariátrica que hoje deve estar custando, não sei se é uns, eu não sei quanto, mas pelo que eu vejo deve ser uns 10 a 12 mil reais, não é tanta coisa, mas para a gente que está desempregado no momento, sem trabalho, sobrevivendo com 1.600 reais por mês, é assim muita coisa, porque o custo de vida está alto, nós não temos condições de pagar um convênio, e todas as consultas, a maioria que a gente faz tem que ser particular, que se esperar pelo SUS, a demora é grande, tá bom? Então somente esse pequeno vídeo aí, porque é arriscado a gente ficar dirigindo e gravando também, e a gente atravessa agora esse trecho de estradas, são bem desertos, aqui ainda vocês veem uma iluminação por causa das indústrias, tá bom? Agora a gente vai perder as iluminações, sair para o escuro, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.